O Gugu numa situação, vamos lá, os dois com outros personagens pra ele responder então, pra ver como sairia o Gugu. Ou, sei lá, o David Brasil. Ou o David Brasil. David, é difícil, hein? É, cara, o David Brasil. É o que? Uma mesa de bar com esses personagens que a gente tem intimidade. Já virou o David Brasil. Virou barbichas agora já, né? É, mas é essa a ideia. Esse cara quer. David Brasil. Você vai roer o de Faustão. E aqui tá o vivo, hein? Ciro Faustão e David Brasil numa mesa de bar. Vamos lá. Aqui tá o vivo, não tá igual o Faustão lá gravado, não. Aqui é o vivo. Mesa de bar. Tá o vivo. Ó lá. Eita, meu louco, esse gás que subiu aí, essa porra dessa Petrobras, hein, meu? Eu tô avisando, meu estimado Fausto, daqui a tanto tempo, porque a gente tem que botar a mão na cabeça, ter parcimônio e pensar e aceitar que isso é patrimônio nosso. Não dá pra ficar especulativo vendendo a presta de banana aí pros muçulmanos e pra todas as multinacionais que querem corroer o nosso povo. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa e nós temos aqui um patrimônio histórico, cultural que eu tenho de Brasil e ele pode ecoar essa nossa denúncia contra todos esses pegadores. Grande merda, cara, porque o gás tá caro e ele tá com o nome do SPC aí. Fala aí. Meu amor, ecoa, 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 é uma coisa que eu gosto muito e eu sou fã de Faustão sustentiva, porque esse homem é maravilhoso. Você veja bem, o relógio dele, só a bateria do relógio dele dá pra pagar meu apartamento na barra, meu amor. Esse homem tem que... tem muito dinheiro. Fausto, por favor, a bicha precisa comprar carro, preciso dar tênis de mola, iPhone 12, menino, e lá na minha casa, meu amor. Você se virou muito nos 30 ou não? Meu amor, me virei nos 30, nos 4, nos 5 e onde que tiver eu me viro, meu amor. E a gasolina, como é que tu tá se virando aí pra botar a gasolina lá atrás? Meu amor, da gasolina eu só sei da mangueira, Ciro, porque eu não entendo nada de economia, porque quem gosta de economizar é o moleque que gosta de pinto pequeno, meu amor. Tá certo. Agora, uma coisa que eu admiro muito no Ciro Gomes, que é o seguinte... É, esse aqui, ó, eu conheci Renato Aragão, Dedé Santana, que só pegava as melhores das novelas das nove. Agora, esse aqui, meu, fala aí tua ficha, meu louco. É, Patrícia Pilar, pra começar só. Também teve que ouvir ali, não lembro de vocês, vocês rememoram todo o processo eleitoral de 2002, que eu disse que ela só servia pra dormir comigo. Você lembra disso? Eita, meu. Foi um parceiro que eu tive que lhe dar. Olha aí, meu. Se você falar, 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 isso, no dia de hoje, você é cancelado como machista, meu amor, porque a mulherada não aceita mais isso, meu amor. Mas você acha que isso é normal, que deveria ser aceito? Que a gente deveria aceitar esses vaselina com punhos de renda nos salões da aristocracia que estão sangrando nosso povo? O povo tá bobado. Eu não tô entendendo o que você me fala, não, meu amor. Você tem que falar pra classe C, meu louco. Pera lá, pera lá. Classe D4 ou não? Pera lá, Foto. Você acha que eu tenho medo de mamar e onça? Você acha que eu tenho medo de mamar e onça? Eita, sou eu, a cobra, a sucuri do Pantanal, prazer. Eu mamo até em jumento, meu amor. Ah, é? Não precisa. Eu tô aqui pré-preparada, mas eu tô cansada. Agora eu vou dar o meu cu, meu cu, meu cu, meu cu, chilinho, e depois a gente conversa, meu amor. Só serve pra dormir comigo. Vai dormir comigo junto. Muito bom, cara. Tchau. Tchau.